Só olhar aqui. Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje mais um vídeo muito especial, o jogo do rei, onde alguns vídeos atrás eu me autodesafiei a bater 120 pontos, onde um gol eram 10 pontos, e o drible eram 20 pontos. Então hoje eu vou tentar bater essa meta, vamos colocar aí 150 pontos de mínimo pra ver se eu bato. Então ó, o gol 10 pontos, o drible 20 pontos. Então, galera aqui, Ju, tá no telefone, irmão? Não, eu tô falando, deixa o like no seu vídeo aqui. Tá no meu canal? Ah, obrigado, velho. Diegão Freestyle, Luca Neta, BZK, Adonias, Igor e Gatti Quase Gol. Vamos saber que ele é Quase Gol. Então, gente, então vai ser uma brincadeira muito bacana. A gente tá aqui em Toledo, no Paraná. E pra complicar mais, cada gol que a nossa equipe tomar, eu perco 5 pontos. Então, Igor, me ajuda, né? Cada gol que tomar, eu perco 5 pontos. Passo contar contigo? Valeu? Fui. Isso não existe. Isso é só os olhos de vocês. Nossa! E a gente pode se divertir, né? Acho que é o mais bacana, independente de resultado final. Vocês se dividem, faz as coisas que vocês acharem, às vezes quer dar um drible, dar um toque. Mas o mais bacana do jogo é não ficar aquela coisa assim. Pode passar, sabe? Tentar jogar mesmo. Uma pelada de amigos, mas que um vai ganhar do outro. Mas claro, não, hein? Machucar, dar carrinho, nada disso. E se divertir. Obrigado pela presença de vocês aí. Vamos fazer um grande jogo. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Esse é o jogo do rei, né? Gol bonito, gol bolaço, bola incrível, é tudo rei. O rei faz um roteiro como jogar futebol. E é isso que vocês viram. Sufoco, hein? Quase que eu não consegui alcançar a minha meta. O fato de tomar gols, acabar perdendo muitos pontos, me atrapalhou bastante. Mas no segundo tempo eu consegui buscar, dei chapéu, caneta, fiz alguns golaços. E eu bati a meta mais uma vez. Porque eu não gosto de perder no meu canal, vocês já sabem disso, né? Então, ó, preparem pra semana que vem que tem mais um vídeo fera, valeu? Um abraço, fui! Fala, galera! Semana que vem começa o desafio do fã. O que é o desafio do fã? Eu escolho dois fãs aleatórios na arquibancada pra formarem meu time, pra desafiar outros youtubers. Semana que vem será com o Lucas Bezeka, com o Ju Canalha e com o Diego Freestyle. Então, ó, não percam e torçam pra gente aí, valeu? Um grande abraço. Até o próximo.